Oi gente tudo bem com vocês bem-vindos para mais um vídeo para o canal e hoje nós vamos porque eu estou com a minha assistente Giovanna né a minha produção sim e a Giovanna que tá na produção hoje tá escondidinha e atrás hoje ela vai me ajudar a provar as novidades as comidas do mercado então eu vou apresentar para vocês cada que que isso aqui tá fazendo aqui você não vai tomar não isso não é novidade mas toma ué não isso não é novidade mas tá na foto vai enfim a gente caçou né né Giovanna caçamos no mercado todo que nem as duas doido difícil gente para encontrar cada coisinha fomos em mais de três mercados e ainda teve ajuda aí dos internautas aí que me pediram a coca fui atrás deu o que fazer achar essa tal da coca de machinelo gente a de melancia e morango muito legal bora com a gente bora comer eu tô com fome vamos começar a provar a batata ruffles que tem uma novidade edição limitada porque parece que eles vão lançar bem pouquinho e eu olhei aqui pessoal é uma batata ruffles com sabor de cheetos né deve ser bom hein só que assim eu tava tentando decifrar aqui apertando e não dá para saber se é uma batata mesmo o formato dela vou pegar um pote pote né vamos colocar para ver porque esse negócio aqui é não é batata não sabia que eu vi que tinha uns onduladinho assim meio estranho o cheiro não parece o cheetos isso eu já posso já já adiantar o formato é uma batata mais ondulada tá vendo deu para ver tá dando para ver né e bora lá né ai meu deus acho que é gostoso né não prova aí produção gente é bom é muito bom e mais um pouquinho adorei nossa tem muito gosto de chitos gente nem parece batata para falar a verdade é tem muito gosto de chitos bem no finalzinho se sente o gosto da batata muito bom verdade você falou bem na hora que você come já sente o gosto de chitos e no finalzinho ali da mastigação já veio o gostinho da batata então aprovado para tirar um pouquinho do gosto da da ruffles né vamos tomar o energético da bale de pitaya novidade também é um pouquinho dessa batata né gente gente eu já amei a cor meu deus é rosa também combinou comigo a gente de pitaya geralmente é tudo rosa né deixa eu mostrar olha que lindo mas a minha coisa todo rosa se for bom como a cor é né esperamos que sim aí hoje eu não durmo né vamos ver vamos ver né o cheiro é bom hein eu acho que é gostoso é bom hein eita faltou uma vodka aqui em produção cadê cadê a vodca produção ele tá limpou a vida hein o energético ia ser uma vodka poxa vida hein gente bom experimentar bêbada já querendo vodka já tem sotaque de menino que eu falei bom que a menina mesmo é bom é aprovado gente é muito gostoso não tem gosto de soco bom né não tô imaginando isso aqui com a vodka é doido é do a bêbada ai loucura então tá o que a produção aprovado aprovado adorei adoramos gostou mesmo né como vocês podem ver deixar até aqui de cantinho vai nem parar de beber é muito bom daqui a pouco a gente coloca um tremzinho aqui dentro e tá tudo certo não tô muito animada não olha a minha cara de preocupação pois é pessoal eu não sei vocês aí de casa mas eu acho que o pessoal da sneakers acho que eles têm algum problema cara como é que mistura caramelo chocolate bacon bacon não bacon fala a verdade colocar um pouquinho aqui no creio bacon não 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 mesmo lá faltou colocar um torresmo aqui do lado olha isso gente o fim da picada parece um torresminho do lado será que é bom o multiverso existe meus amores não deve ser bom com certeza não é bom não é chocolate caramelo bem com a minha nossa senhora pode ser que as aparências enganem ainda bem que tem minha bala aqui ó minha pitai para me salvar viu ainda bem que eu deixei aqui ó que olha é vou tirar o papel para vocês verem tá tá que coisa horrorosa mano cheira cheira eu senti cheiro de bacon velho em cima tem um pouquinho tem um pouquinho de cheiro de defumado não tá focando o chocolate tem gosto de defumação cheiro será que é bom sentiu o cheiro em cima péssimo já começou que eu não gostei aí vamos lá né se não for bom gente eu vou falar eu sou sincero nos três e já é o que tem gosto e dá para sentir sim não é não de bacon dá para sentir sim quem tem o paladar apurado dá para pegar aí ó gente se sente bem no fimzinho o gosto amargo de carne e não é de carro nem torresmo não sei alguma coisa do tipo ou seja dá para sentir sim não é de gente tem conhecido as minhas que comeram e falaram que não dá para sentir gosto nenhum de bacon porém eu senti gente eu não sei se é psicológico mas eu sentir e o cheiro também eu senti enfim não tá aprovado não compraria de novo de jeito nenhum e aí produção tá aprovado não gostei gente que eu gosto muito forte não aproveita não gostei mesmo nossa meu estômago gente já tá parecendo um bombardeio a doce chocolate energético salgadinho quero nem ver na hora de chegar perto do leite Jesus tudo por vocês galera bom agora a gente vai provar da cheetos uma pipoca doce gente eu não fomento com a cara não na hora que eu comprei lá mas vamos ver né se é bom bora lá bora lá bora lá eita lelê ó tá com a carne de cebola o cheiro também é bom prova aí produção bom ó meu deus viu eu gostei bonzinho parece que é de chocolate e parece baunilha na verdade baunilha caramelo é gostoso sim provável gostei compraria de novo compraria de novo com certeza e agora o dadinho napolitano gente sabe que é bom sabe que presta não sei não hein o dadinho é maravilhoso né eu nunca comi o dadinho de amendoim todo mundo gosta quem não gosta ah vamos lá né tá na chuva pra se molhar e o cheiro é bom e ele é ó todo embaladinho separadinho bichinho tarará vamos ver se presta tem coisa que eu vou te falar o chocolate lá Snickers pelo amor de um reprovado no nome de Jesus literalmente eu gostei não ah não né pelo amor não tem gosto de amendoim deixa eu ver prova aí eu não gostei eu dava sentir o gosto de chocolate com morango é mas esse é o intuito eu acho que não dadinho amendoim wafer recheado sabor amendoim vê se você sente aí o sabor do amendoim enganação pura gente tem gosto de morango é tem gosto mais de morango ainda do que o chocolate mas já é bom não não é uma coisa assim que não come ai horrível que nem um Snickers é uma coisa horrorosa eu gostei eu não compraria de novo porém esse eu compraria de novo porém não dá para sentir o gosto do amendoim igual o dadinho isso é verdade só dá para sentir o gosto de morango aprovado próximo que que você vai agora de ninho de ninho leite energético isso vai dar ruim gente eu tava falando com a produção aqui né falei meu estômago essa noite não vai que a gente tá gravando agora não gente tava falando com a produção aqui acho que meu estômago vai dar ruim tá uma confusão aqui dentro do meu estômago e agora vai piorar porque pensa energético com leite chocolate com salgadinho e esse aqui é ninho frutti morango com banana tá com calo que sei bom gente eu tô ansiosa para beber esse é tipo um todinho não tem como ser ruim gente é um leite o meu estômago já tá uma batalha cara não tem como ser ruim isso porém é ninho né tipo leite ninho com morango e banana não tem não dá para ser ruim não é possível que isso vai ser ruim não é possível vamos ver gente ai meu Deus não é produção vai lá minha nossa senhora meu Deus tá doida não gostei oxe mãe não gostei deixa eu ver não não sei que não olha o meu Deus gente prova eu abriu todas as minhas expectativas não tem gosto de água é aguado é suco ou é leite deixa eu ver né tá errado não me diga gente tá horrível é horrível não gostei não mulher não gostei não eu adorei gente parece suco deixa eu ver se é suco ou se é leite Deixa eu dar aqui esse negócio Produção, devolve Olha lá, gente Produção, devolve Bebi a caixa inteira Bebi a caixa inteira Bebi da láctea UHT É leite Gente, é maravilhoso Mano Sabe do que é feito? Não é feito de leite, tá? Chupa que é de uva, gata Eu amei Soro de leite Amei Não amei, não E não vou comprar de novo Eu compraria de novo Não, ele é feito de soro de leite Não é feito de leite, tá? Tá aqui, ó Ele lembra leite de soja É, acho que é por isso que eu não gostei Eu odeio leite de soja Muito bom Gostei bastante Não gostei, não gostei E não compraria de novo Porém Como é que uma criança vai gostar disso? Pelo amor Como é que uma adulta de 19 anos gosta? Sou mais a minha avó De comer energético aqui Tá tudo certo Gente, eu encontrei um negócio no mercado Que eu achei, assim, sensacional Achei maravilhoso Não tem a batata palha? Pois é A gente achou Cebola palha, cara Mano Fiquei muito intrigada com isso daqui Olha que legal Que interessante Muito diferente Só que é o seguinte É o seguinte Só que é o seguinte É picante A produção já me contou Que não tá afim de provar O que vocês acham disso? Deixei no comentário, galera Tem que provar Participou Tem que comer Minha filha Tá pensando O que que vai arder tudo aqui? Vamos ver se é bom, né, gente? Se for bom, vai dar pra usar até em outras coisas Lanche É, aqui tá falando, ó Salada, hot dog, pizza Estrogonofe Aí, produção Você que gosta de estrogonofe? Vamos usar aí um Nossa O cheiro Meu Deus Meu Deus Que coisa horrível Gente, primeira aparência que manda, né? Já não gostei da aparência O cheiro Também não Mas eu fiquei Nossa Cruze, gente Eu vou pôr tudo pra vocês verem, tá? Ai, pelo amor de Deus Olha se vocês conseguem enxergar Deve ser um crime pra sociedade O cheiro Lembra Uma torrada Lembra uma torrada Meio Queimando, sabe? Uma torrada meio queimada Vai tá queimada a cebola Tá preta Pois é E a cebola Na volta da vermelha A cebola palha Ela é meio Queimada Meio não, né? Acho que ela torrou demais, velho No vídeo não parece tanto Pois é E aqui também não Olha que enganação Se você olhar a cor aqui A cor aqui Parece que botou fogo No negócio todo Ai É desanimei de provar Mas vamos lá, né? Bata Isso aqui de bata Isso aqui de cebola palha Tá com cara de nada Ai, um, dois, três e já, né? Bem pequenininho Parece é o pife Pronto Falou o passarinho Ai, gente É sério Eu tenho que provar? Não tô animada mais não Desanimei Arde Bom Fegmenta Não, não é não Ela é bem picante Ó, galera Ela é bem picante Bem mesmo Ela é amarga No finalzinho, assim Do paladar Ela é meio amarga Não tem gosto nenhum de cebola Você achou? Tem gosto de cebola Mas é bem pouco Eu acho que ela fica bom no lanche mesmo Misturando com outras coisas Sozinha É muito forte Eu acho que no estrogonofe estragaria legal Ela é vegana, né? Agora que eu vi Cadê essa? Olha só isso 100% vegan Não gostei Não aprovei Não compraria de novo Aliás, eu nem sei o que eu vou fazer com isso aqui na minha casa Quem foi o santo Né? Pra não falar outra palavra Que inventou miojo de beijinho Isso porque eu não achei o de chocolate, tá? Porque tem Gente, alguém explica pra essa pessoa Que miojo, macarrão É com sazão É com carne É com feijão É salgado Não é doce Então, assim Eu não tô animada pra comer isso daqui, não Ai, gente Se eu cuspo Se tiver ruim, eu vou cuspir Não dou se descer Ai, gente Tem cheiro de arroz doce Boa Fazer babir É isso que você falou Tem gosto? Não é horroroso Assim, a ponto de ser Que nem eu achei que era mais Não é algo que eu vou comer tudo De jeito nenhum É o que a produção falou aí O cheiro aqui Quando ferve Tá com cheiro de arroz doce Tá muito cheiro de arroz doce Não é horroroso Mas não combina o macarrão com o leite Tá entendendo? A textura É Não combina Pra quem gosta de passar tempo, né? Saiu o sucrilho, os passatempo Já tem um tempinho já que saiu Não é novidade de agora Mas eu nunca provei E a produção também não E vamos abrir? Bora lá Bora lá Produção Cadê o potinho de vidro, por favor? Produção Essa produção já tá devagar hoje, viu gente? Tá louco? Eu não sei vocês Mas eu gosto de comer com os olhos Olha, parece uma ração de cachorro Igual O que que é isso? 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 O que é isso? Não parece? A ração de cachorro? Não Ah, Deus Tem coisa de bolacha Olha, o que é isso? Tem coisa de bolacha? Agotei não Gente, eu vou pôr um leite Pra gente ver se dá uma melhorada nisso aqui Ô gente Vou ver se dá uma melhorada Vocês entenderam o que a produção falou aqui Vai ver se dá uma melhorada Porque Ai, ai Vamos lá, né? Aparentemente parece que eu peguei a ração lá da Pandora E joguei aqui no leite Primeira impressão é que fica, né? Mas enfim, vamos embora lá Não dá pra esperar um descer esse negócio Gente, é sério Não fui com a cara disso, não Pô, tem coisa aqui que vamos lá, né? Bora lá Alimentei a produção Com a passatempo Geralmente a passatempo é aquela É Bolacha de leite, né? Ela lembrou mais a bolacha wafer com leite Sim Não é uma coisa que eu vou comprar de novo aqui em casa Essa aqui é uma Coca-Cola Marshmallow Melancia com morango Teve internauta aí que me mandou mensagem Pedindo pra eu colocar no vídeo Essa Coca-Cola Vê se é boa Testa, conta pra gente Então vamos lá, né? Eita Vamos ver esse trem Preto, né, gente? É Porque Coca Normal Nunca muda É o seguinte Eu vou pedir pra produção experimentar E a produção vai falar o que ela achou da Coca-Cola Marshmallow Morango com melancia Gente, eu não posso experimentar Vou contar pra vocês Fazem dez meses Não Onze meses Que eu estou pagando promessa Não posso beber refrigerante É, gente Só mês que vem Tá? Então eu tô pagando uma promessa aí E não posso beber nenhum tipo de refrigerante Tá entendendo, produção? É, sobrou pra mim, né? Como é que você não me lembra? Ai, que trabalho Que tristeza Que trabalho difícil, né, produção? Pode falar pra mim Toma, produção Toma Conta pro pessoal aí do canal O que que é essa Coca? Pode É brincadeira, né? Tem poço de Coca Não tem muito gosto de morango Nem Tô parecendo a noia da Coca Tem só um cheirinho, assim, sabe? Mas, tipo, tem um gosto de Coca meio Aquelas cocas sem açúcar É porque é sem açúcar, na verdade, né? Então Ela tem só um funguinho É? De gosto De morango Sério? Legal Ela é boa? Mas não é nada aqui Nossa, eu vou comprar essa Coca É legal Sério? Só porque é diferente É normal Eu não compraria de novo Sério? É, ela tem gosto de muito sem açúcar É ruim? Eu não achei muito boa, não Eu prefiro a Coca normal Agora olha a minha cara de decepção Porque não pode provar É Pensa bem Tristeza, viu? Esse foi o vídeo de hoje pra vocês Experimentando essas comidas novas de mercado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem um comentário aqui Se vocês tiverem sugestões de vídeos pra gente fazer Que a gente vai estudar e a gente vai fazer pra vocês Deixa um comentário pra falar o que vocês acharam O que vocês gostaram O que vocês não gostaram Se inscreve lá pra ajudar a crescer o canal Pra me ajudar, beleza? E dá muito like, galera Quanto mais like vocês der aí, ó Vai me ajudar muito E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!